Essa loja tem muita variedade pra quem quer decorar a casa, gastando pouco, hein? É a Bas Móveis e Decorações. Eles têm muita variedade em conjuntos estofados, estantes, racks, peças decorativas. Tem bares, tem colchões, tem armários, tem muita opção. E eles estão fazendo promoção nesse conjunto de canto. Pode botar o i. Aqui, ó. Você tem um conjunto de canto com várias opções de tecido pra você escolher em 7 pagamentos. Esse aqui em 7 de 79 reais. Tá barato, não tá? Então você pode aproveitar. Esse outro conjunto, na verdade, eles montaram um pacote. É o conjunto estofado de 3, 2 lugares, com babado. Tem outras opções de tecido, se você não gosta do estilo floral. A mesa de centro, a mesa lateral, o conjunto de mesas ninho e também aquele rack de canto. Tudo isso no pacote por 7 pagamentos de 249 reais. Um senhor preço aqui da Bas Móveis e Decorações. Pode vir pra cá que tem mais, hein? Tem conjuntos, tem salas de jantar, tem muitas peças decorativas, estantes maiores com 2, 3 corpos diferentes. Tem estofados com almofadas soltas. Esse estofado aqui de canto, ele é totalmente desmontado. Tá pra facilitar também no transporte. Esse aqui com tecido importado, é um jacar importado. 7 pagamentos de 229,90. O preço muito bom aqui da Bas Móveis e Decorações. Esse outro conjunto xadrez, com almofada solta. 3, 2 lugares, várias opções de tecido. Com detalhe em madeira. Esse aqui no preço de promoção, a 7 pagamentos de 109,90. E pra cá tem muito mais, hein? Tem cristaleiras, tem mesas de jantar, tem poltronas decorativas, tem deliche, tem armário, tem colchão. É uma loja completa, tem muita variedade com preço baixo. Bas Móveis e Decorações. Promoção vai até sábado. Segunda, sábado, das 8 às 20, domingão. Eles ficam de plantão aqui das 10 às 17 horas. Antônio de Barros, 497 no Tatuapé. Telefone 294-6941. Venha e aproveite. Tem muita coisa com preço baixo aqui. Bas Móveis e Decorações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.